Oi, meus amores, vamos embora que o mundo turco não pare e a gente aqui também não para dar as novidades para vocês. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar é a Bourdieu Osbu, que é lindíssima, com sucru ozildi, acho que é assim o nome dele, ele é do Táticas do Amor também. Eles lançam, gente, acho que mês que vem, a novela Ruhum do Imais. Acho que é assim que se fala, né? A gente vai aprender aos pouquinhos, ele é da Fox, eu achei os dois, gente, numa combinação. Olha, meu querido, parece um twin set, né? Quem lembra daquelas roupas antigas vai lembrar dessa maravilhosa duplinha aí, gente. Ó, maravilhosas, hein? Gostei muito. Sem nem dar raguza, eu fui embora antes do tempo, mas o buraco de ele tá aí maravilhoso. Aliás, gente, quando é que esse homem é feio? Olha esses olhos, pelo amor de Deus. E aí ele está com a sua linda mãe, a mãe maravilhosa também, isso é mal de família essa beleza, hein? E ó, tem foto com a irmã também. Ele postou esses dias também uma foto com o pai dele. Eu acabei não conseguindo achar ali nas matérias, mas eu vi em alguns stories. Mas tá aí pra vocês essa família maravilhinda. Ai, gente, que saudade desse homem. Volta, querido, volta a fazer as novelinhas pra gente, né, ter aí um momentinho de alegria. Com saudades de nossa amada Dammit, que tá aí nas suas eternas férias, curtindo seus biquínis. Pois é, foram postadas fotos inéditas, né, da divulgação do filme Táticas do Amor 2, da Netflix. Eu já comentei uma aqui, eu não curti muito uma, vamos que vamos, porque tem Dammit, né? E foram mostradas... Ela fez com aquele rapaz, como você fala, um sucruoso e o dia, ele tá em todas esse aí, né, bonitão. E aí foi lançado já o trailer e algumas fotos. Dia 14 de julho, anota aí a Netflix vai lançar esse filme. E no mesmo dia eu pretendo trazer aqui as minhas impressões pra vocês. Então vamos falar bastante sobre eles. Gente, não adianta o roteirista querer separar esses dois, porque na vida real eles estão igual um Lego, meus amores. Aí está a Afrimerte viajando de novo. Será que eles estão comprando essas passagens num, dois, três milhas? Eu vou dar uma olhada, porque estão viajando demais. Foram pegos no aeroporto, um do ladinho do outro. Ela também foi entrevistada e recentemente no aeroporto. Ela fugiu de perguntas sobre a vida dela pessoal, disse que não falava sobre a vida dela pessoal. Não fala mesmo não, minha filha, só vive, vive e seja feliz. E essa aí foi dada pela Birgim, por aquela jornalista, a Osgu Namal. Lembra dela de Mehmet? Está aí depois de nove anos, ela não estava fazendo nada. Ela estava aí tirando uma licença, né? Uns anos sabáticos. Foi revelado que ela vai fazer uma série que é escrita por um dos melhores roteiristas da Turquia, Necati Isinarim. Meus amores, você não tem noção com quem é o par dela. É o nosso eterno o quê? Noivaço de Istambul, o nosso Oskan Dennis. Todo mundo gostando, todo mundo curtindo. E a gente vai comentar, porque se tem esse homem aqui, meus amores, a gente comenta. Podem começar a rodar, que eu já estou aqui prontíssima, esperando para falar bem, hein? Não vai matar, não vai ter certeza. Eu queria um roteiro pelo Oskan, que eu sou muito fã. Mas é isso. Os dois vão fazer um par romântico e a gente está aqui aguardando ansiosamente. Essa aqui é para eu dar notícia, mas também debochar das pessoas que a gente... Não sei se debochar é a palavra certa, porque eu fico tão desmotivada, assim, com... Impressionada se quer ser a palavra certa com essas pessoas que comentam nas redes sociais. Mas vamos lá. O Kivansi Abassak, esse casal fofíssimo, eles têm um filhinho, né? E aí eles fecharam um contrato com o nome de fraldas que existe lá na Turquia para fazer várias campanhas e tal. A Birjen deu essa informação até na página oficial das fraldinhas, está lá, falando sobre os dois. Os dois são super apaixonadinhos, estão sempre postando junto e tal, eles se casaram em 2016. Gente, comentários da foto. Inclusive na foto lá no Instagram das fraldas, né? Da marca de fraldas. Ah, essa mulher não combina com ele. Eles não deviam estar juntos. Ela não tem química nenhuma com ele. Meus amores, química a gente fala para casal de ficção. Casal da vida real não tem que ter química. Você está lá no quarto com eles para ver se eles têm química, se não tem? Você está lá, está assistindo, é mosca agora, é mosquito para ficar lá no meio assistindo? Tem um Big Brother na casa deles para você ficar vendo no pay-per-view? Ah, não torra, cara. Pô, esse pessoal, olha, eu vou te contar. Nunca vi tanta gente invejosa. Queria estar no lugar da mulher, aí fica botando... Nenhuma mulher é perfeita para o alecrim de vocês. Nenhuma, só você, né? Você deve ser gostosona, você deve ser aquela mulher que sai na rua, abençoada por ela. Aquela mulher que foi feita para o artista. Ah, pelo amor de Deus, gente. Estou uma vergonha nessa cara de vocês. E pior que é de tudo que é nacionalidade. Eu falo só de Turquia não, tá? Outro dia eu comentei aqui lá, mas as turcas não são turcas não, meus amores. Tem lá, tem do Brasil, claro, que sempre tem os alecrim dourados aqui do Brasil. Tem Argentina, italiana, árabe. Tem de tudo que é nacionalidade. Russa, sabe? Porque para ter embuste atrevido, frustrado e invejoso, aí não tem nacionalidade não, mas, filha, isso aqui é um problema mundial. Kivansh e Barsak, lindíssimos. Isso, ganha dinheiro com as fraldinhas para poder ter bastante dinheiro para o filho lindo aí. Eu acho que o nome dele é Kurt Eiffel, o nome da criança. E eu falei do Oscar, vamos falar da noiva de Istambul, da maravilhosa, né? A Ashley Enver, ela está aí com o maridão e o que acontece? Ela foi mãe agora. A filhinha dela chama Elay. Ela não divulgou foto da criança por enquanto, não sei se vai divulgar em breve, mas está tudo bem. Ela já teve alta do hospital, ela está em casa. Então, um bom puertério, um bom resguardo, né? Enfim, desejo muita felicidade, muita saúde para essa bebê fofíssima que chegou ao mundo aí. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Beijo, tchau!